É notícia em dois minutos. Nesta terça-feira, dia em que a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio no Brasil completa três anos, o Ministério da Saúde divulga a abertura de inscrições para treinamento, que vai dar orientações de como prevenir e combater o suicídio. O curso é direcionado para profissionais da saúde, educadores das redes públicas e privadas de ensino, profissionais dos conselhos tutelares, líderes de associações religiosas, corporações militares, entidades beneficientes e movimentos sociais. As inscrições vão até o dia 3 de julho no site universusbrasil.saude.gov.br. Foi deflagrada nesta terça-feira a Operação Câmbio Barriga Verde, por uma força integrada pelo Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Polícia Federal. As investigações tiveram início a partir de indícios da existência de organização criminosa na região de Garopaba, Santa Catarina. Uma casa de câmbio teria movimentado mais de um bilhão de reais, volume incompatível com sua capacidade financeira. A suspeita é de crimes contra o sistema financeiro, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e também evasão de divisas. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em várias cidades de Santa Catarina e em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Também foi promovido o sequestro de veículos e imóveis de luxo ligados às pessoas investigadas. O Ministério do Desenvolvimento Regional vai repassar R$ 660.700 a quatro cidades mineiras atingidas por chuvas intensas. Os recursos serão usados para pavimentação de vias, desobstrução de estradas vicinais, reconstrução de pontes, além de instalação de contenção e defensa metálica em costas, nas cidades de Umbaratiba, Santana do Manhã Sul, Fruta de Leite e Caeté. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Adalto Gouveia. É notícia em dois minutos.